Tem outro ai? Puta que pariu mano Eu já devia ta explotado Ah vei Eu tentei matar a droga do Nashorn Mas tinha tanta fumaça ali da artilharia Que eu não consegui enxergar ai pra atirar Tiraram os pontos que a gente camperava nesse mapa velho Nashorn se der bobeira Eu vou arriscar um negócio aqui Se der bobeira ele ta por aqui né Será que é essa pedra aqui que tampa ele? Aquela fumaça ali é do seu tiro? Rapaz antigamente a munição de proximidade numa hora dessas ia matar o cara velho Matei Matei Alguém clima isso Pegou? Peguei Se der bobeira Hoje aprendemos Como fazer alguém querer desinstalar o Arkander Ah não Pernamos A vaga